Hoje a temperatura está meio quente e bom para tomar sorvete, não é? Hoje eu vou introduzir um tipo de Syrup Syrup é tipo coisa que você pode colocar em cima de sorvete Hoje vamos fazer com manga, tá bom? Na Thailand é sorvete de manga e sorvete de coco É muito famosa e quando você põe esse tipo de Syrup em cima é muito bom E não é difícil de fazer não Quando você tira tudo isso aqui, você coloca um pouquinho de água, tá bom? Precisa de água mesmo, então eu vou pôr água nesse liquidificador Como se fala isso que é liquidificador? Amo como chama essa coisa Liquidificador, tá certo? Liquidificador, liquidificador, ok? Aprendi Eu põe água nesse liquidificador E eu coloco aqui na panela, tá bom? Cuidado então, tem que ter um pouco de água Um pouco só para lavar a coisa Então vamos ligar o fogo agora Prova, a gente vai precisar Açúcar Se manga já está doce, não precisa, tá bom? Assim, eu às vezes põe açúcar Eu às vezes não põe açúcar Depende do açúcar do manga também Mas hoje vamos pôr um pouquinho de açúcar Na Thailand a gente também gosta de molho Esse tipo de Syrup, um pouquinho de seda Quando você quer a seda, você põe um pouquinho Só um ou dois gotos, tá bom? De suco de limão Limão, tipo assim Você vai ver até a consistência Que ele Um pouquinho mais grosso, tá bom? Quantos ele Fica na geladeira Um pouquinho mais grosso também Cuidado Ok, vamos mudar essa dica sobre esse Bolha Que ele tá bolha agora Ele tá grande Porque tá grosso Mas não tão grosso Quantos bolha diminui Fica menor Ele tá cada vez mais grosso Então esse bolha fala alguma coisa também na panela Tá consistência aqui Você viu a panela Que ele devagar Pra ficar junto assim Eu acho que já tá bom Porque a panela também continua quente Pronto, põe na coisa e põe na geladeira Vamos falar sobre molho de manga Que as pessoas acham que vem da Tailândia Eu quero dizer que molho de manga Eu nunca comi na Tailândia As pessoas acham que Nossa, molho de manga Comi na Tailândia e tal Eu acho que ele A maioria é em prato a prato Mas se você quer fazer molho de manga Pra comer com peixe ou com frango É quase a mesma receita Tá bom? Só você colocar mais limão E um goto Só um goto de pimenta Qualquer tipo de pimenta Vai funcionar Então esse chama molho de manga Ou se você quer deixar sem pimenta É a mesma coisa Ou corta manga e tempera E vai virar molho Ou purê de manga Pensa bem sobre molho Porque eu acho que Eu não gosto de Como chama de gosto Manga com coisa salgada Eu também não acostumado Mas se é pra decorar prato Tipo pra riscar prato Pra ser bonita Eu acho Ideia legal Quando você fala sobre molho Tem que ser molho Não pode ser purê Então esse é consistência de molho mesmo Não é tipo de purê Isso é bom pra Não sei Ele tem cheiro de manga de verdade Eu sugiro você usar Manga palma Se você quer molho meio doce Se você quer molho um pouquinho cedo Tem que usar tome Então depende do tipo de manga que você usa também Hoje eu estou usando palma Isso é muito bom Até tipo dar o comecinho Imagina em cima do sorvete Eu acho que ele combina bem com limão também Coco Manga O que mais? Espero que você goste dessa receita Se você gostou do nosso vídeo Se você gostou do nosso vídeo Se você gostou do nosso vídeo Se inscreva no canal Então, se inscreva no canal E vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal